Resolveu vender queijo, por que? Por que você resolveu vender queijo? Porque a mercadoria vende muito, é muito procurada. A fábrica que eu tenho também, eu vou começar a divulgar tudo certinho lá na fábrica de queijo. O cara também é certinho, é direitinho, não gosta muito de mim. Tá entendendo que eu começo a fazer queijo, manteiga, baleia de leite. Começar a fazer a mercadoria. Ah, você fala o queijo, você faz outras coisas. Como é outro dia do Juca que vende queijo? Você acorda, é sempre na prainha, né? É sempre na prainha. Ou é ali no quinto. Ou é ali no quinto. Ou é ali no quinto. Já boto em casa, boto na geradeira, já corto, deixo tudo organizado. Aí no outro dia? Já tem a seresta, já tô pronto pra vender. Que horas é que você vende? Rapaz, eu vou lá pra lá, seis horas da manhã, sete horas eu tô chegando. Já acorda, toma banho, troca de roupa, já tá cortando. Mas na primeira, segunda-feira... Aí no domingo já deixo tudo cortado, já deixo tudo organizado. Porque na segunda-feira já tô picando, tomo banho, pego a mercadoria... Pra prainha, como eu chego lá sete horas, já tô estandando. Então a prainha tem movimento dia de segunda, é isso? É verdade, nada faz na prainha seresta, dia de segunda-feira. Domingo é o dia todo de lazer. Domingo é o dia todo de lazer. Domingo você não trabalha? É, não, domingo eu trabalho, porra, lá também, na prainha. Eu tiro quatro quilos de queijo na prainha, dia de domingo. Quanto é o queijo hoje, do Juquinha? Hoje agora tá de cinco reais, tá o mesmo preço, tá barato, tá o mesmo preço. Mas vai começar a aumentar as coisas, porque aí tá tudo aumentado, aí as coisas tudo aumentou. Aí tá tudo caro, aí fica aumentado também a mercadoria. Juquinha, nessa venda de queijo... Você começou a vender queijo depois da fama que o Carlinhos te deu, agora ou antes? Você já vendia antes? Eu já tinha vendido antes. E quando você vendia antes, o Juquinha já sofreu algum preconceito e disse, não, vou comprar nada nesse cara. E depois que você passou pelo Carlinhos, chegou... Não, tipo, você acha que a venda, às vezes, aumentou mais? Depois que o Carlinhos mostrou você como juca do queijo? É, porque depois que ele botou juca, lava-se fucile, do creme com leite de compasso, e seu queijo assado na brasa, eu fiquei mais famoso, né, pô? A galera começou... Vendia mais? Vendeu mais? Claro, comecei a vender mais, a mercadoria eu fiquei mais estourado, a mercadoria não demorava muito, saia logo, tá ligado? Aí era, Juquinha. É o queijo do Carlinhos, né? É porque o dinheiro não tá circulando, o dinheiro tá pra lado. É. Mas como ele começa a circular, é bom demais, pô. E o povo começa a aparecer pra vender a mercadoria. Aí, pô, só na planta verde, pô, em Maceió, pô, acho lindo demais tudo organizado. Você tem vontade de vender lá? Oxô, ninguém vende queijo não, pô, lá em Maceió não, pô. Se eu estou andando lá, pô, fudeu, pô. A galera vai vende de bom parto, montante, grota do cigano, todo tipo de gente, pô. Bebedouros, do farol do sol. Ali, todo canto ali, todos os caras, todos gostam de mim, pô. Quando nós não fazemos nada de errado, não. Então, o Juca vendia, pô, não vendia muito, mas depois o Carlinhos vende. Oxa, estourou o bagulho, velho. O bagulho ficou doido. Quando você viu que estourou? Quando foi que você percebeu? Caramba, eu estourei, velho. Porque vinha gente de fora pra culpar meu queijo na prainha, pô. Vinha de Salvador, Rio de Janeiro, Bolívia, Aracaju. O pessoal de Estância também, o pessoal aqui do Tabuleiro dos Negros. Tudo de fora. Hoje tudo de fora, em Piranga também, aqui interiorzinho, Ponta Mufina. Os caras tudo vinham, tudo misturado, pô. A galera tudo tá, tocava a loja. Aí, como eu botava a mercadoria, andava pra lá. Juquinha, Juquinha, pá, bota aqui um, bota aqui outro, bota aqui outro. Aí, como eu tava. Um chegava às cinco horas da tarde, já tinha acabado a mercadoria todinha. Só o faião do dinheiro. Aí, eu pegava, botava na pochete, chegava na coroa. Aí, coroa, guarde tudo. Ah, então você sempre foi esse cara dizer assim, mãe? É, tem que ser fiel com a coroa, porque ela já bota os espetinhos tudo contado, meu amigo. Ah, sim. Ela já bota assim a bandeja aqui do queijo. Tira os queijos todinho da bandeja, bota na selva. Na selva é a tampa. Essa aí é a tampa. A tampinha, ela conta tudinho. Depois de contar tudinho, ela bota de novo na bandeja e fecha, bota orégamo. Aí, a gente bota as coisinhas tudo organizadas, tá entendendo? Bota o orégamo, bota a ervilha, bota catichup, maionese, queijo ralado. Bota mel, bota melaço. Então, sua mãe é a gerente da loja. É a gerente da loja. Ah, por isso você fala, é a comodante da poca loja, né? É a poca loja, é ela que é a poca loja. Porque se tiver um queijo que você vender a mais ou a menos, ela sabe. Ela sabe, porque ela sabe já tudinho. Quando eu saio, quando eu chego com o dinheiro, ela já deixa tudo contadinho. Ah, ela não sabia, não. Se ela dizer é tanto, eu tenho que levar esse tanto. Porque se eu não levar esse tanto, ela fica com raiva, tá entendendo? Porque ela já dá uma marcadoria contada, ela já leva tudo contadinho, já conta tudinho. Antes, hoje você vende quatro quilos por cada saidinha. Cada saidinha eu tiro seis quilos de queijo, pô. Quanto era antes? Antes era menos, né? Hoje era cinco reais, a galera caia aqui no panice em cima. Antes que eu tô dizendo, antes da fama, era quantos quilos de queijo? Um, dois... Era um, dois, três, quatro. De quatro pra baixo não saía, não. Aí depois que eu entrei na fama do Carlinho Maia, agora é dez, vinte, quinze quilos. Vinte quilos de queijo. Hoje, já que você tá na fama, fora vender queijo, outras coisas que você usufruiu da fama, você sabe dizer assim, tipo, você botou os dentes, você viajou com a gente, você participou de uma novela. Qual foi o negócio que deixou mais assim, tipo, caramba, velho, nunca ia passar por isso, nunca acontecesse na minha vida e hoje eu tô... A única coisa que eu achei lindo e maravilhoso, pô, foi o Carlinho Maia me clicar. Tá ligado? Que eu saí daqui, na fama que eu tava, fui pra Maceió, os caras lá começaram a me apoiar, tudo. Aí o Carlinho Maia me clicou quatro mil seguidores. Aí eu, pá, eu digo, tá caralho, vai ter perdido cinco mil sem apostar nada, sem uma pessoa pra tá me atendendo, não tem um assessor, tá ligado? O pai do meu, eu quero um assessor, pô. Poca loja, pra onde eu viajar, ele vai comigo, pra onde for, ele vai comigo. Tá entendendo? É um cara, eu sou um cara pouca loja, pô. E a galera de Maceió me apoia, tá entendendo? Aí a galera começou a entender, cheguei até o Dr. Hugo Maia lá, comecei a gente a mordente, ele me clicou, mandei uma foto pra ele, mandei um reggae, pá, massa. Então... E as coisas melhorou lá, tá ligado? Tá massa lá, tá ligado? Os benefícios da fama que tá melhorando você foi os dentes, questão financeira, né? É que depois eu fiz a minha foto lá com os dentes arrumados, tá ligado? Meus dentes ficam tudo organizados, tudo direitinho, o povo começou a me clicar lá em Maceió, começou a me seguir, aí foi foda, velho. É porque antes a galera era você com uma visão, hoje veio o Juca com outra visão, né? Massa. Eu lembro que o Carlos começou a gravar você junto com o Verinha lá na Orla, não foi? Foi, com o Verinha, é. Olha quem vem ali, se esconda, se esconda. Aí você pegava, pegava o celular do Carlos e saia correndo, não era? A única coisa que eu achei bonita da vila, pô. Que ficou a vila mais famosa do mundo, cê pode olhar que ela é mais famosa do mundo. Que um dia que eu vou fazer meu paredão gigante, eu vou levar ele pra lá. Vai, né? Aí vai ligar pra polícia. É, vai ligar pra polícia aí é fim de carreira, tá entendendo? Não dá não. É só, a loja só toca com o Carlinhos Maia. Se é o Carlinhos Maia, se é o Carlinhos, a loja não toca, tá entendendo? Pá! E o Verinha, você conheceu o Verinha quando, assim? Ah, o Verinha, eu... Eu vejo que o Verinha, tipo, você não gosta do Verinha, né? Foi assim, pô. Tá embalando lá no Quibarata, ele chegou, pai, eu quero filmar com você e tal, tal. Aí começa a... Ah, então o Verinha falou primeiro do que o Carlinhos. Foi. Só que o Carlinhos conheceu você primeiro do que o Verinha, não é isso? É, o... Mas pra tudo mesmo foi também o Roninho, né? Junto com o Verinha, né? Como foi essa parada de você conhecer o Verinha? Aí eu comecei a conhecer o Verinha, depois eu comecei a ver o Roninho. Aí os caras dizem, olha, velho, do Carlinhos Maia, pai. Quem é esse Carlinhos? Os caras estão no pet com você, velho. Aí eu digo, tá, caralho, o bagulho é louco, pior que é mesmo. E pronto, aí começou a história. Ah, entendi. Aí o seu Verinha chamou o Verinha. Você não sabia do Carlinhos Maia ainda, né? O Carlinhos sabia, não. Pô, do Carlinhos Maia, não. Não, tava indo sem parar que eu não sabia que eles eram personagens do cara, não. Tá ligado no sistema e depois começou a bolar. Ele chegou e disse, pá, vai, tô com eles, Roninho. Pá, pá, vai lá chamar o Carlinhos. Carlinhos, pá, viu, de carro, vai. Mas o segurança dele aí começou estando da loja lá no Germano. Então, olha lá a história. O Poca Loja, o Poca Loja. Você conhecia o Carlinhos, deixa eu falar, se eu explicar pra galera. Galera, ele conhecia o Carlinhos antes. Só que ele não sabia que o Carlinhos tava com essa fama toda. Aí ele conheceu, o Verinha conheceu ele em Balançar. Embalando lá no Quibarato. Que é o mercadinho que tem aqui. E nisso, o Verinha chamou junto com o Roninho. Pronto. Aí o Roninho falou pro Juca que o Juca era... Que o Roninho era personagem do Carlinhos, né? É. E aí você conheceu o Carlinhos como um artista, não foi? É, o Verinha também, que eu já sabia tudo do Verinha. O Verinha é um homem do caralho, não tem pra falar dele de nada. Então foi aquele dia que começou isso aí. Começou aí, tá ligado? Aí depois o Roninho me pegou, aí chamou o Carlinhos. O Roninho gravou você direto, véi. Não, véi, direto, direto. Ainda sinto muita saudade dele, tá ligado? Muita saudade do Verinha, porque eles também tem que viajar, procurar trabalhar, tá entendendo? Eu dou valor a eles, tem que procurar a loja deles. E também tô gostando muito deles, porque eles estão estlandando na loja. Fazendo sucesso, graças a Deus. Tá entendendo? Eles estão fazendo sucesso. Carlinhos tá de primeira pra mim, tá entendendo? E Mariana também. Esses assessores de Carlinhos Mato também tá muito bem. Junto com eles, tá junto misturado. Junto, eu lembro que a última viagem que a gente foi pro PEBA, você é um cara muito pra frente, você é um cara muito animado. Ah, é, pô, é. Você tirou esse sorriso desse cara pra cima, extrovertido de quem? Da sua mãe ou do seu pai? De mim mesmo, pô. Sua mãe não é assim? Porque meu pai era que nem eu, assim. Pagodeiro, muito brincalhão, saber chegar, saber entrar, saber sair. E a galera gostar de mim, fazer amizade. E aí, pô, não lhe tá. Então, hoje você falou do seu pai, Gustavo. Então, hoje você não tem mais seu pai. Eu não tenho mais meu pai. Hoje eu... Dá uma dor no meu coração, tá ligado? Você é seu pai, tá entendendo? E sempre como falar nele assim, sempre me dá uma dor no coração. Quem sabe quem perde, tá entendendo? Quem não perde, não sabe não ainda. Mas como perde, aí vai saber quem é um pai. Então, você falou de dar valor, você dá valor a sua mãe hoje? Dou, dou muito a ela. Porque depois que meu pai faleceu, a única pessoa que tá dando valor é a minha mãe. Eu tenho que apertar ela com força. Mãe, bom dia, beijo minha mãe, brinco com a minha mãe. Ah, velho, pra alegria da minha mãe sou eu. Eu sei, eu não tenho bacanagem. E tá rolando, tá ligado? E a coroa é a loja mesmo, bota pra estundar. Juca, já que você tava lá nesse lugar que você falou que é perigoso. Sua mãe chegou pra você dizer, meu filho, não se voa com certas coisas. É, ela sempre me dava conselho e tal. Pra eu não me envolver, que isso aí ia ser futuro, fim de carreira. Aí depois que eu tava vendendo meus queijinhos, né? Como eu ia me envolver. Aí ela parou no tempo. Aí eu comecei a entregar as coisas. O cara lá, falei a verdade. Que eu tava com o Carlinho Maia, comecei a vender queijo, estundar, tá ligado? Foi que eu lembro que você falou que... Você tava tipo na beira do abismo assim, eu lembro que você falou. Na beira do abismo mesmo, pô. Você tava com a Assis? Não, aí conheci a galera da vida. Já que me arrega pros caras lá, pá, fui fiel aos caras e tal. E segui minha vida em diante. Vendei meus queijinhos, comecei a trabalhar pro Carlinho Maia, pronto. Fudeu, véi. Aí pulei pro Carlinho, fiquei com o Carlinho até hoje. E eu tô sossegado, tô na paz de Deus. Eu lembro que a gente... Corro, dormo, fico sossegado. Falo com as pessoas, todo mundo me trata bem. Isso eu lembro. E aí, pô, é onde tá? Pô, tem que dar atenção aos meus fãs. Eu sou um tipo de um cara que eu amo meus fãs. Sou muito abissecado nos fãs, tá entendendo? Que é o meu fã que me ajuda. É, você se joga mesmo, né, véi? Se joga, pô. Que é o meu sonho que me ajuda. E eu tô ali com meus fãs, pá. A galera pensa que eu não tô. Mas eu tô focado mesmo pra se roubar, meu irmão. Tá entendendo? Que é a galera que me dá a palavra de conforto. É a galera que me ajuda. É a galera que chega junto. Aí eu tenho que dar a palavra de conforto. Você já foi ajudado pelo fã? Já foi ajudado pelo fã? Já, muito, véi, muito. Sério? Qual foi uma das ajudas de um fã que você disse assim... Caramba, véi. O fã me ajudou com isso. Então, eu tô indo no caminho certo. É, porque tem muito fã. Porque eu vou pra Maceió. Um chega com uma película. Outro chega com o celular também pra dar. Outro chega com uma coisa. Outro chega com outra. Sempre me ajuda, pô. Aí, eu gosto daquelas pessoas que me ajudam. Que me dão a palavra de conforto. Que me tratem bem. E ali, eu foco ali, pô. Que você diz... Pô, Juca Love me dá uma tensão do caralho, véi. Tem muitas pessoas que dizem isso. Tá entendendo? Que tem palavra de conforto pra dar a pessoa. Não se misture com pessoas ruins. Que é sem futuro, fim de carreira. Você já sabe disso, né? Sei disso, pô. De tudo isso, pô. Eu não posso me misturar, não. Porque... Carlinho disse que é na minha casa também. Tá entendendo? Isso aí tudo nós botamos na cabeça, pô. Tem que mudar. Tá entendendo? Assim, mudar pra melhor. Sair daquele bar. Pra botar... Assim, não sair... Então, o futuro do Juca é trabalhar pra aí... Conseguir o que eu quero. Pra melhor. Pra melhor. Eu tô conseguindo trabalhar. E você tá correndo atrás pra isso? Tô. Tô muito, pô. Tô muito. De que tipo? De que forma? Também tô com o Carlinho Maia. Tá entendendo? Junto com ele. E ele tá nessa função aí. É... Como é que se diz? Tô nessa função com ele. Na palavra de conforto. Eu tô na... Aí eu tenho que correr por o certo com ele. Não fazer coisas erradas que ele pediu. Tá entendendo? Não andar em tráfico. Não andar mais em cova. Eu tô precisando disso, pô. Você falou sobre tráfico agora. Você já chegou a usar as coisas que o tráfico oferece, velho? Rapaz, é... Oxe, velho. Usava tudo, velho. Era um pivotão muito doideira. Aí eu vi que era fim de carreira. Peguei e deixei. Como é que o cara usa essas paradas assim? O que é que ele pensa da vida? O que é que ele... Oxe, somente vazia, velho. Mais nada, velho. Só pensa fazer besteira. É, velho. Só doideira. Arrumar dinheiro onde não tem. Tá ligado? Fazer muita ideia errada. Aí ia ser futuro, pô. Você vai terminar fim de carreira mais tarde. Tá entendendo? Isso aí ia ser futuro mesmo. Não leva ninguém à frente, não. Se levasse a frente, eu tava lá, velho. É a mesma coisa. Junto na miséria com eles, né? Aí só quer ser futuro, pá. Não tenho nada pra... E como foi pra você sair dessas paradas, Juca? Porque às vezes tem gente que assiste você, tem... Às vezes faz parte dessas paradas assim, de querer, de usa. E quer sair. Como foi pra você sair disso aí? Rapaz, pra mim sair eu deixei de vez. Tá ligado? Botei meus pontos no i. Tá ligado que sair daí eu quero ter minha mulher, quero ter minha casa. Botei pra funcionar minha cabeça. Aí, pá. Botei meu ponto no i. Botei as cartas na mesa. Aí eu não quis mais não. Tráfico. Deixei de vez. Aí minha vida mudou pra melhor. Pronto. Aí eu comecei a gostar do meu sonho. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui na época. Você era mais magro, velho. Era sequinho, velho. As drogas tava ali consumindo tudo, não era, velho? Era magro, velho. Te marra todo mundo. Não tinha vergonha de nada, velho, velho. E os caras tudo meu brother. Conhecido meu. E não comia direito. Só fumar, velho. Só fumar. E era sem futuro, velho. Tava até me acabando. E sua mãe, como é que ficava quando via um filho dela assim, nessa situação? Oxe, minha mãe ficava no drama também, velho. Pô, eu fui no onda dessa, velho. Sempre dava conselho minha mãe direto, pô. Aí tem uma vez que eu parei no tempo. Eu digo, vou querer sair mais não. Pronto. Aí parei de vez. Aí comecei a vender meus queijinhos. Aí fiquei me equilibrando no dinheiro. Aí pronto. Conheci o Verinha. Depois conheci o Roninha. Pulei pro carro no mar e fudeu. Aí a casa caiu. Aí pronto. Aí me comportei. Virei meu jeito de gente também. Não fazer coisas erradas. Porque eu fumava muito na hora ali, sabe? Que a galera fumava mesmo. Tenho vergonha de dizer não. Aí depois parei de vez também. Que a polícia ali é toda hora. Agora só do bar do Vaguinho pra minha casa. Tá entendendo? Que é o bar do meu primo. É, porque ali eu vendo queijo também no bar do meu primo. Tudo certinho, direitinho. Que é tudo combinado também ali. E ele também só me dá conselho pro bar. Também meu primo. Tá entendendo? Eu tenho que ir por ele. Que é um cara que me dá a palavra de conforto. Tá entendendo? Que é outro que quer que eu crieça na vida. Esse cara ali, pô. Tô com qualquer loja. Tá entendendo? Nós começava a vender queijo. Também final de semana. Final de semana eu comecei a vender queijo aí. Como abrir o verão. Agora, agora eu não boto não. Porque tá essa chuva aí. Essa tempestade. Tá a pandemia. E tá ruim pra dinheiro. Agora só vai com uma loja maior lá. Como abrir a loja. Como tu vai estondando tudo. Aí nós foca tudo. E aí? Que que diz a palavra de conforto agora? Massa. Gostei. E eu fico muito feliz que você tenha saído dessa situação. Espero que você cresça muito mais. Mas graças ao menino feliz pro Carlinhos. Ou pelo Verinha. Tem mostrado que você é o Roninho. E o Roninho tem mostrado que você é o Carlinhos. E hoje você tem se tornado o Juca Love da galera. É época da bacanaca.